E aí galera, Alexandre Leps aqui, nesse vídeo eu queria falar com vocês um pouquinho meus amigos sobre a música de Monster Hunter Rise. Essa semana saiu uma entrevista bem legal aí com os produtores do jogo, trazendo mais informações desse lado musical que a gente sabe que é tão forte na franquia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu espero que vocês gostem. As redes sociais do canal estão na descrição, lives na roxinha, é só procurar por LepsTV. Se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever no canal, para não perder nenhuma novidade, é só ativar o sininho aí no YouTube, beleza? Dito isso então, vamos ao vídeo. A Capcom compartilhou uma entrevista que eles fizeram com o diretor de som de Monster Hunter Rise, o Kosuke Tanaka, e também o compositor principal, Satoshi Hori. Eles trouxeram aí um pouquinho da discussão, né, do que rolou nos bastidores na hora de decidir qual a sensação musical que eles queriam que Monster Hunter Rise passasse aos jogadores, ok? Então a gente vai passar por alguns pontos chaves dessa entrevista para que vocês já possam ter uma ideia do que esperar da trilha sonora no jogo final. Trazendo um pouquinho do feedback do trabalho de cada um, o Kosuke Tanaka, ele foi encarregado de projetar, supervisionar conceitos gerais, tá? Ele também cuidava da parte de cronograma aí do jogo. Ele trabalhou, por exemplo, nos efeitos sonoros para o Air Bug, na tela de título, entre outras coisas. Já o Satoshi Hori é o compositor principal. Ele foi encarregado de supervisionar todos os elementos relacionados aí, né, essa criação musical de Monster Hunter Rise. Criando conceitos musicais para cada monstro, decidindo também o sentido de escala, dirigindo outros compositores e por aí vai. Perguntado sobre quais os objetivos eles tinham para o som em Monster Hunter Rise, Tanaka respondeu que o tema geral é ser cativante e fácil de entender. Se o design ali do Monster Hunter Rise, Iceborne, foi tratado mais como uma arte em camadas delicadas, e vocês devem até se lembrar disso, né, a gente tem uma trilha sonora mais delicada, principalmente ali no Iceborne, quando você entra já ali na tela, você já vê, né, alguns toques mais delicados e tal. A parte ali, por exemplo, musical de Celiana, como ela tem uma pegada assim mais delicada também, muito boa, por sinal. Já no Monster Hunter Rise, eles têm a ideia de transmitir tudo com um efeito concentrado. Provavelmente as músicas vão ter aí, né, uma pegada mais forte nesse sentido, né. Então, mais ou menos, esse foi o objetivo deles inicial, quando começaram a pensar a trilha sonora do game. Como vocês sabem, Monster Hunter sempre é uma mistura do velho e do novo. Então, vai ter muitas músicas aí de monstros que já vieram de outros jogos. E eles já disseram que vão respeitá-los, porém, mesmo os monstros antigos vão ter novidades que vocês vão entender daqui a pouco, tá. Mas vocês vão reparar também que esse jogo, ele está mixando bastante efeitos sonoros antigos e novos, né. Como é um mix mesmo de um mundo novo, trazendo também, né, um pouco das caçadas antigas, você vai reparar que alguns sons, propositalmente, são utilizados ali dos jogos antigos, meio que pra pegar mesmo na nostalgia, tá. É proposital, tanto que na parte ali do menu, a gente vê lá o sistema de estamina, a barra de vida também, que meio que utiliza o conceito antigo, o próprio mapa tá um pouquinho mais simples, né, mais parecido com os antigos, tudo isso é proposital. E na trilha sonora também vai se refletir em alguns pontos, vão continuar utilizando alguns sons antigos para pegar mesmo pela nostalgia. Outro ponto comentado foi sobre os efeitos mais realistas dos animais e do ambiente, né. Por exemplo, o canto dos pássaros pode mudar dependendo de onde o caçador está saindo e pra onde ele está indo, tá. Isso porque toda essa captura de áudio foi feita realmente em ambiente, uma pegada mais Breath of the Wild, né, esse jogo parece ter tido uma inspiração em Breath of the Wild, pegar um pouco dos sons da natureza, a própria exploração agora, né, permite você subir em praticamente tudo. Então tem esse feeling ali. Eles comentaram, olha, pra fazer aí esses novos mapas, como por exemplo, achar em Ruins, que é esse mapa que a gente viu na demo, pra esse mapa parecer um pouco mais realista, a gente saiu de fato em campo e fizemos gravações em uma variedade de locais diferentes. O canto dos pássaros, o chilerear das cigarras, o barulho do ambiente nas cavernas. Se vocês forem na caverna, por exemplo, vocês vão notar o eco que tem lá, tá. É interessantíssimo o eco. Imagina, eu ainda não vi, né, mas imagina quando o monstro estiver dentro da caverna. Como é que o som vai refletir ali dentro? Porque o eco tá refletindo muito bem. Colocamos muitos sons reais no jogo como esse. Com o resultado, conseguimos criar uma paisagem sonora que parece uma ecologia viva, que respira, o que aumenta o realismo, eu acho. Muito bom, né, pessoal? Desde o World aí, eles já começaram a ter essa tratativa mais puxada pro realismo, né? Ali as florestas, também um pouco da vida nativa, a gente ouvia um pouco dos sons da natureza. Tudo isso contribui demais pra imersão das áreas que a gente tá ali participando, enquanto a gente tá nas caçadas. Comentaram sobre os instrumentos que foram utilizados para as gravações da trilha sonora, e é mais focada em instrumentos tradicionais japoneses. Eu mesmo não conheço quase nada aqui. Por exemplo, shakuhashi, shamisen, shinobui, koto e também biwa, hishiriki, ryuteki, taiko, atarigani, kagurasuzu e horagai. Não conheço absolutamente nada. Isso é bem, bem cultural mesmo, né? Existem alguns instrumentos muito incomuns, você normalmente não ouviria fora de ocasiões muito especiais lá na cultura japonesa, tá? Além desses instrumentos japoneses, também utilizaram aí apresentações orquestrais ao vivo pra transmitir a força dos monstros e a escala do mundo de uma forma que você espera aí no jogo Monster Hunter. E isso é muito, né? Muito forte na franquia Monster Hunter. Porque, por exemplo, você enfrentou um monstro já conhecido, né? Em uma determinada forma, ele pode estar mais forte do que a sua forma original. E aí ele pode ganhar uma nova trilha sonora que passe a nova escala de força dele. E eles levam isso muito a sério. E você, você claramente consegue sentir a escala de força do monstro pela trilha sonora. Isso deixa ali todo o embate, toda a batalha, né? Com um sabor mais interessante. Você entra na batalha. É um dos pontos-chave que pega e faz o Monster Hunter ser tão viciante, né? Eles comentaram que as apresentações de orquestras foram realizadas no Japão, Los Angeles, Londres, dependendo de onde a música seria usada e qual tema do monstro estavam gravando, né? Para monstros particularmente temíveis e músicas que exigiam um grande senso de escala, usamos principalmente a Bay Road em Londres. Disseram também que apesar de terem usado vários instrumentos bem peculiares, várias músicas foram gravadas em diversos gêneros, ok? Então vai ter uma variedade geral aí. Não espere ouvir músicas de um gênero específico, não. Vai ter uma variedade de gêneros possíveis no jogo final. E aí o entrevistador perguntou. Eu percebi mesmo que nas músicas agora a presença do canto é algo muito forte, como por exemplo em Proof of a Hero, que é uma música clássica de Monster Hunter. E agora ela tem também na versão do Rise. E você já pode ouvir essa música, se eu não me engano, ali já no menu da demo. Vou deixar um trechinho aí para vocês poderem conferir. E você já pode ouvir essa música. E ele pergunta, você pode nos falar um pouquinho mais sobre isso? Ele comentou de forma breve que eles utilizaram um coro de 24 pessoas para gravar esse tema, né? Proof of Hero, a versão do Monster Hunter Rise. Criaram uma versão única dessa vez, combinando aí a orquestra usual com instrumentos tradicionais japoneses e agora também a música vocal. Então, o que eles queriam simbolizar com essa música é a luta da Vila Kamura, também contra o ataque Rampage, que é um mistério, a gente ainda não sabe exatamente o que vai ser esse ataque Rampage, encorajando a si mesmos e aos jogadores através da música ao fim de proteger as suas casas. Há partes nessa música que o tema de Kamura Village e Rampage são tocados simultaneamente, ou seja, para passar essa ideia da guerra mesmo. Ele pede a gente, né, jogadores, para ficar atento nesse momento em que as músicas são tocadas simultaneamente. Outro ponto que eles falaram na entrevista foi sobre a questão de monstros que estão retornando, né? As músicas foram refeitas do zero por Monster Hunter Rise e sim ou não. O Rory comentou o seguinte, olha, não fizemos grandes mudanças na música original, fizemos questão de prestar o devido respeito à série Monster Hunter, preservando a qualidade das peças originais. Ao mesmo tempo, adicionamos um toque cativante a elas para se adequar melhor aos temas desse jogo. O senhor Estinose queria ter vocais para cada peça, então não são apenas os temas monstruosos completamente novos que terão performances vocais neles, mas os arranjos de temas existentes também. Ou seja, eles vão pegar mesmo monstros que a gente já conhece, já estamos adaptados à trilha sonora daquele monstro, agora a gente pode esperar também um arranjo vocal que vai compor essa batalha, tá? Então vai ser uma versão meio que tradicional, adicionado agora esse couro vocal também para dar uma diferenciada, né? E meio que se adequar melhor à ideia do Monster Hunter Rise. Para fechar a entrevista, comentaram um pouquinho dessa questão da voz do caçador, que é uma novidade em Monster Hunter Rise. Muita gente torceu a orelha quando foi mostrado nos trailers, se as vozes ficariam legais, né? Eles têm algumas falas bem engraçadas em momentos específicos. Eu, particularmente, fiquei com medo se seria repetitivo e não, meus amigos. Está bem divertido na demo. As falas não ficaram repetitivas, não soaram estranhas, tá? Ele explica um pouquinho porque eles decidiram colocar voz nos personagens dessa vez. O primeiro ponto que foi questionado é a quantidade de voz que a gente vai poder escolher e foi dito que o suficientemente para você ficar indeciso. Então, a gente vai ter muitas opções, tá? Essas opções vão estar variando entre japonês, inglês e a linguagem Monster Hunter. E, além disso, se você não quiser usar a voz, ainda tem os grunhidos padrões que você já conhece, tá? Que você pode utilizar aí normalmente também. Então, não está ferindo você jogador antigo que não aceita essa novidade. Você vai continuar tendo a opção de selecionar apenas os grunhidos, que sempre foi o padrão da franquia. E aí ele responde, Como você disse, os caçadores não apenas grunhem mais. Eles têm um diálogo real dessa vez. Cada tipo de voz representa uma certa personalidade. Nosso roteirista teve que criar configurações diferentes e um monte de falas para cada tipo de voz. Mas achamos que ele fez um trabalho excelente. Realmente fala com a imaginação. Caçador com uma voz assim provavelmente vive a sua vida de caçador desta ou daquela maneira, sabe? Eu realmente acho que os jogadores vão gostar de refletir sobre qual voz eles vão escolher quando forem jogar. O citador pergunta também, Por que você decidiu fazer os caçadores falarem dessa vez? Tanaka respondeu, Queríamos usar a voz do caçador como uma ferramenta de comunicação entre os jogadores. Na maioria dos jogos anteriores, os jogadores costumavam se reunir com seus consoles portáteis e apenas conversar uns com os outros na vida real. Queríamos recriar essa sensação de empolgação para as pessoas que vivem ali em um ambiente onde não é possível se reunir em um grupo para jogar juntos. No Japão isso é muito comum nas escolas, nas ruas, no geral. É um costume deles. Por isso que o Monster Hunter também faz muito sucesso lá nos portáteis. Você pode pegar, levar para qualquer lugar. A galera já reúne, já começa a caçar e jogar junto. Porém, em outros lugares, essa cultura não é comum ou não é tão simples. Aqui no Brasil, mesmo dependendo de onde você morar, já é difícil pra caramba. E a ideia deles é, por meio dessa voz, conseguir representar um pouquinho essa ideia de você conseguir sentir a voz, a personalidade do outro caçador por meio da voz expressa pelo Hunter agora. Então imaginamos que talvez pudéssemos fazer isso pegando emprestada a voz do caçador. Usar as vozes do jogador no jogo também elimina a necessidade de funcionalidade de bate-papo com voz ou aplicativos complementares, o que reduz significativamente o obstáculo para a comunicação. E ele finalizou a entrevista da seguinte forma. Como você pode ver, estamos prestando muito respeito ao legado da série Monster Hunter e ao mesmo tempo que nos certificamos que Monster Hunter Rise é sua próxima entrada exclusiva na franquia. Então esperamos que você esteja ansioso para experimentar a paisagem sonora impactante por si mesmo. O fato de os caçadores dialogarem já faz muita gente falar. Então nesse sentido já conseguimos deixar os jogadores animados. Monster Hunter Rise está programado para chegar no dia 26 de março. E assim meus amigos, a gente finaliza essa entrevista muito bacana. Para quem curte a parte sonora de Monster Hunter, com certeza ficou muito animado com as coisas que eu trouxe aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. se puderem deixar a opinião de vocês sobre os pontos que a gente discutiu aqui nesse vídeo. Deixe aí nos comentários que eu gostaria muito de saber. Não esquece de avaliar esse vídeo com like ou dislike. Se puder recomendar para outros amigos, eu vou agradecer demais. Você vai estar ajudando aqui no canal. Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.